Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PIX. PIX, PIX, vai cobrar taxa? Será? Tem rumores aí, lá na Câmara dos Deputados, começam então a circular informações em cobrar uma taxa sobre o PIX, sobre as transações que você vai fazer. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, Leandro aqui em Arimaté de novo de Queimadas aqui na Paraíba. Olha só, o pretinho aqui está na mão, o Elite Platinum, uma conquista que eu tive. Agradeço muito isso a você, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite, um bom final de semana. Valeu Leandro, pelas suas dicas, pelas suas orientações. Valeu mesmo. Gente, você sabia que está rolando aí, lá na Câmara, pelos deputados, uma CPMF? Pois é, uma CPMF digital para o PIX, por transações que serão realizadas pelo PIX. O Banco Central lançou aí, agora no mês de outubro, o pré-cadastro, o cadastro do PIX, você podia escolher as instituições, e em novembro, dia 16 de novembro, começa a valer a todo vapor transações pelo PIX totalmente grátis. No entanto, já tem rumores para cobrar um tipo de CPMF digital. Vamos a essa nota, então. Imposto sobre o PIX? Entenda a pegadinha. Tributária de Paulo Guedes. Economia é um eterno cobertor curto. Quando você cobre um lado, automaticamente descobre o outro. O lançamento do PIX, paralelamente à discussão em torno da eventual criação de um imposto sobre transações digitais, exemplifica bem essa história. Enquanto o novo serviço de transferência do Banco Central oferece gratuidade para pessoas físicas, enviar e receber dinheiro, a nova tributação poderá ser cobrada uma alíquota de cerca de 0,2% em transações. O projeto vem sendo chamado de CPMF digital, já que lembra o velho imposto sobre transações financeiras criado em 1996 e está dentro da proposta de reforma tributária do ministro da Economia, Paulo Guedes. Para a Fernanda Garibaldi, da área de fintech e meios de pagamento da Felsberg, advogados, os planos para o PIX e para o novo tributo são conflitantes. Temos que tomar cuidado quando falamos em tributar pagamentos eletrônicos, porque o que pode gerar de cara é um incentivo maior ao uso de dinheiro físico, explica Garibaldi. É como se tivessem políticas antagonistas. De um lado tem o Banco Central, querendo desestimular o uso do dinheiro em papel ou moeda, e de outro um tributo que pode resultar no efeito contrário. Em setembro, inclusive, o Banco Central declarou que a criação de uma moeda digital estaria em estudos. A CBDC, a Central Bank, de tal ocorrência, na sigla em inglês, seria uma nova forma de apresentação do real. No entanto, Gustavo Bertotti, economista da Messen e investimentos, lembra que o próprio Banco Central já tomou atitudes conflitantes. Eles criaram o PIX e a nota de R$ 200. Então a gente vê também um contrassenso aqui, disse. Consumidores podem pagar a conta. Na visão de Garibaldi, o novo imposto, além de desestimular a utilização do serviço de transferência, ainda pode gerar algumas assimetrias para a pessoa física. Por exemplo, mesmo com a incidência de tributação, fazer um PIX ainda seria mais barato que um TED ou DOC. Já para as pessoas jurídicas, o tributo pesaria mais no bolso e acabaria recaindo sobre o consumidor. Bem, gente, se isso realmente for além e criarem essa tal de CPMF digital, vai cobrar 0,2% sobre as transações do PIX, quem vai pagar isso é o consumidor, literalmente. Igual fizeram no passado, em 1996, quando lançaram a CPMF. Então, isso daí, se for para frente, se vingar, quem acaba pagando o preço disso é o consumidor. E o que o Congresso tem que ver é que nós estamos cansados, literalmente, de tantas taxas, taxas, taxas. Para aqui, vem aqui, tira dali e joga para cá. Então, é um tal de tira e põe, coloca e entra, que nós já não metamos mais. Essa nota publicada pela imprensa nos traz realmente uma informação que nós temos que ficar de olhos abertos e não permitir que isso aconteça. Literalmente, porque se passar lá no Congresso essa medida aí e eles criarem nessa CPMF digital aí, logicamente que vai fazer com que a gente use mais dinheiro de papel, vai estimular realmente que a gente volte a usar o papel e não mais o PIX que nem começou ainda. Então, chega aí essa informação para a gente aí. Eu não achei nada legal ver isso daí e quis compartilhar com vocês para que vocês também soubessem dessa nota que está rodando aí pelo Congresso. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejam o nosso quadro as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.